Hora de conversar com o Eduardo Barão, que hoje não traz notícias da cidade que não dorme jamais. Não, o Barão, pelo que a gente viu aqui na pauta, está morando em outro planeta, em outra dimensão, num paralelo distante, num mundo que não é o nosso. Porque no mundo do Barão, prefeitos e governadores estão praticamente implorando e dando mil presentes para que as pessoas se vacinem. É assim que a banda está tocando lá nos Estados Unidos. Conta pra gente, Barão. Bom dia. Pois é, Megali. Uma realidade paralela. Primeiro, bom dia. Obrigado pelo aniversário que você me desejou. Parabéns mensais aqui de ouvintes da Band News FM com um mês de antecedência. Aliás, feliz aniversário para você também, Megali. Pode botar parabéns para o Megali também aí, Tiagão. Afinal de contas, novembro está aí. Então, já dá parabéns adiantado. Mas, Megali, é uma situação... Sete da manhã. Sete da manhã. A cabeça. Eu sei como é que funciona. Amilhão, Weingarten, CPI. Eu sei. Eu imagino. Eu imagino. 13 de maio virou 13 de junho. Já está dado parabéns para o mês que vem. Fica para você também. Não tem problema nenhum. Mas vamos lá. O assunto, Megali, é que não para de ser oferecida cada vez mais ofertas para as pessoas tomarem vacina por aqui. E a impressão que dá é que está tendo uma competição entre as autoridades para quem oferece mais presentes. Então, aqui em Nova Iorque, por exemplo, estão dando passe de uma semana do metrô, que é algo bastante cobiçado por aqui, em Nova Jersey, dando cerveja. A gente já falou aqui de outros locais onde estão fazendo sorteio de carro, baseado, que está sendo oferecido para quem quer fumar maconha e tal. Oi? Mas nada é baseado. Você vai lá, toma a dose da vacina e ganha um cigarrinho. É mesmo? Falando. É. Não, não continua aqui. Essa eu não aguentei. É que nada se compara com o que está sendo feito em Ohio, onde o governador está anunciando sorteios, no plural, de um milhão de dólares para quem tomar a vacina. Então, você vai lá, toma a vacina e concorre a prêmios de um milhão de dólares. Serão cinco moradores, aí precisa morar em Ohio, estou pensando em alugar ali um apartamento e tomar a vacina de novo, só para concorrer sorteio. O negócio maluco está acontecendo nessa, não só disputa, mas essa oferta que está sendo feita em diferentes locais para as pessoas se vacinarem. O Ohio não está tão diferente na vacinação, na média, de imunizados. Está lá em torno de 35%. A gente já tem pelo menos seis estados com 70%, o que muitos especialistas dizem que é aquela imunidade de rebanho que deve ser alcançada. De qualquer forma, Megali, eu não sei mais o que vai ser ofertado por aqui, porque todo dia aparece uma novidade. Começou ali com um mero donut, aquele bolinho lá que o pessoal adora comer, e agora já chegou a um milhão de dólares. E não é apenas um morador de Ohio, são cinco sorteios de um milhão de dólares. É um negócio inacreditável. Estou pensando em tomar a dose de novo e mudar para Ohio, Megali. Se você for ver, cinco milhões de dólares dentro de um orçamento estadual, não é muita coisa. Se isso contribuir para que as pessoas se vacinem, criem uma imunidade de rebanho, para o governo é um bom negócio. Mas tem coisas que só nos Estados Unidos mesmo, sorteio de um milhão, maconha. O nosso ouvinte Edgar aqui diz que ele trabalha no supermercado na Flórida, na cidade de Niceville, e que ele ganhou um gift card, um cartão para fazer compras de 125 dólares, algo em torno de 600 e tantos reais, para que ele se vacinasse. Que loucura! E aqui a gente praticamente implorando de joelhos por mais doses da vacina. Que diferença! Que mundo maluco! E o Barão volta a nos humilhar, com mais informações às 11 horas da manhã, no Band News Station, né Barão? É, não é humilhação não, Megali. Do WhatsApp e das notícias, primeiro que voltou a operar aquele oleoduto, que estava parado aqui, voltou a funcionar, então o pessoal vai poder abastecer o carro. E está marcado para o sábado agora, meu filho mais velho, o Rafa, 12 anos de idade, vai tomar a vacina dele da Pfizer. Eu não sei se vou deixar ele fumar o bagulho depois disso, mas enfim, ele não vai... Depois da sua história. Não, mentira, nem é oferecido isso aqui. Mas a... 12 anos vai tomar vacina. Mais sábado já o filho vai tomar a dose, é 12 anos de idade. Mais tarde eu volto às 11 horas da manhã com a Ellen Brown. Valeu, pessoal. Abraço, meu velho. E aí E aí E aí